É o jacaré, a jacaré, double kill É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, jacaré Eu desandando com as piranha, o tripolador, tripolador, tripolador Hoje é noite de match-match, várias posições, várias posições, Metropolitan É só vir pra cá, é só vir pra cá É jacaré, já carinha Você que pediu safada Você que pediu safada Você que pediu safada Tome, 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 tome